oi eu sou o lucas, você está assistindo meu canal, estante quadrada oi eu também sou o lucas, você está assistindo meu canal, estante quadrada se abaixa então, se abaixa gabriel se abaixa, se abaixa oi eu sou o lucas e eu estou tentando fazer isso pela quinquagés uma vez e hoje eu tenho duas pessoas muito especiais aqui surgem as duas pessoas essa é a emily, esse aqui é o gabriel, eles aparecem no vídeo do museu e do doador de memórias você não apareceu no vídeo mas você falou de mim ah, eu falei um amigo, aí era eles dois e ele te vai dar uma lista aqui de 5 livros e 5 filmes, tipo os melhores assim e o primeiro é incomum, que a gente tem, então é as montagens de serem visíveis nós três lemos e gostamos muito sim, mas nós dois eu conheço o lucas a ler nós dois lemos um final diferente do que o livro dele é, porque no meu livro não, isso é spoiler, não pode falar no meu final, ele não foi estuprado o Charles, no meu foi no deles foi muito me diz aqui nos comentários se ele foi ou não estuprado por favor eu acho que ele não foi não eu acho que foi e o próximo livro que nós três lemos e gostamos, que é a minha saga preferida ao almoçou é Harry Potter tá escrito na minha cara, que eu sou fã de Harry Potter eu já li Harry Potter há muito tempo mas só que o que eu mais gostei e o que eu mais tenho carinho é o Prisioneiro de Escavão o que eu mais gostei foi o Ordem da Fênix que eu acho que é o livro que tem maior informação, maior tudo e é tipo, muito bom âmbito de nojenta o meu do Harry Potter que eu prefiro até agora é o quarto que eu não lembro qual é o nome do Cálice de Fogo o Cálice de Fogo também é muito, muito, muito eu prefiro até agora o Cálice de Fogo porque eu ainda tô no quinto porque eu li os quatro livros esse ano então tipo, já deu muitos de bruxos esse ano a cota já deu então eu só vou voltar ler ano que vem e o meu terceiro livro da lista que não é igual o deles é o Maze Runner cara, esse livro é muito bom esse livro começou a fazer mais sucesso esse ano por causa do filme e tipo, nós três vimos o filme juntos e é muito bom esse filme se você não viu eu tenho resenha aqui no canal só que não é muito bom esse vídeo então não veja o meu terceiro livro favorito que eu li, adorei, amei, de paixão é o Extraordinário que eu achei que ele tem uma linguagem bem simples, legal e tipo assim, tem uma história também super legal e eu adorei ter lido esse livro tá, eu gostei de Garota Exemplar muito legal o livro Exemplo, bro fala Jardim, né Exemplo, bro o terceiro livro da lista do Gabriel é Garota Exemplar só que ele não tá conseguindo falar o livro então vamos pular pro quarto livro o nosso quarto livro preferido que também é incomum é Jogos Vorazes a trilogia, né, no caso sim porque eu não tenho preferido dos três mas o último é o meu menos preferido eu tenho eu prefiro o terceiro eu prefiro o segundo eu prefiro o primeiro e o segundo o meu quinto livro favorito é O Menino do Pijama Listrado eu li esse ano também acho que quase todos os livros dessa lista eu li esse ano menos Bayserunner e Jogos Vorazes e eu gosto muito desse livro tipo, é muito bom é bem fininho, tipo muito pequeno tem resenha desse livro lá no meu blog você pode ir lá ler e fala sobre um garoto ele começa a morar perto de um campo de concentração e tipo, ele não sabe o que tá acontecendo e tipo, o livro se passa numa visão de uma criança que não sabe do que tá acontecendo então, tipo, isso é bem legal o meu quinto livro preferido foi A Bolsa Amarela eu li tem muito tempo, não lembro mas eu lembro que era de uma menina que guardava tudo dentro de uma bolsa super legal é muito louco vocês já vão ler o meu quinto livro favorito foi O Círculo que falam de um clã de umas bruxas lá da Europa e elas são super legais são demonicas e tem uns negócios bem sombrios no livro tem review desse livro lá no meu canal aqui no meu canal você pode ver que foi especial de relâmpago foi muito bom é muito bom assim, é um dos meus favoritos só que esses entram antes do livro do Círculo então tipo, o Círculo é tipo um extra então eu não li o Círculo se vocês gostaram da gente falem aí nos comentários que vocês gostaram da gente pra gente poder fazer mais vídeo aqui na Casa Lucas e comer de graça fala o user de vocês arroba M sem user o Gabriel não quer falar o user dele porque deve ser muito escroto então vai tá aparecendo aqui eu vou falar no final do vídeo que eu acho super legal pode, vai, fala se vocês gostaram do vídeo curte aí e compartilha e se inscreva aqui eu acho isso muito legal vai ficar invertida vai ficar invertida então, curta aqui e compartilha aqui e se inscreva aqui em cima gente se inscreva aqui em cima se você gostou do vídeo curte aqui embaixo se inscreve aí embaixo se inscreva aqui embaixo e curte aqui embaixo também obrigada tchau